e aí pessoal beleza aqui de volta e bom galera tô aqui hoje trazendo pra vocês pela primeira vez minecraft no computador já tava gravando minecraft só no playstation 4 e no android mas bom tô aqui finalmente trazendo essa belezura olha só que coisa mais nossa é muito massa é muito massa não na verdade é lógico dá pra perceber aqui de cara que eu tô usando algumas coisinhas como por exemplo shaders e textura diferente usando um shader aqui chamado zeus shader e eu tô usando aqui o optifine e uma textura chamado modern house tá tem lá no minecraft planet pra baixar bom vou começar aqui então pra aproveitar essa belezura toda a fazer uma construção vamos fazer uma casa moderna já que eu tô usando uma textura de casa moderna também e ver como que vai se sair até pra comparar com os anteriores e pra fazer isso aí bom eu vou pegar aqui alguns itens eu vou usar aqui neve tá deixa eu pegar aqui neve beleza vou usar bloquinho de neve assim também vou usar cobblestone pra fazer o piso integral de cobblestone e isso aqui que é muito legal que é o crack de stone bricks e vou usar glowstone também vou deixar a glowstone aqui e o matinho também pra fazer as folhas acho que por enquanto só depois eu vou usar mais algumas coisas mas eu vou pegando aí vou modificando bom pra começar vamos fazer o seguinte vamos fazer dois bloquinhos assim ó de neve tá e com a escada eu vou pegar escadinha aqui vou contar cinco blocos tá um dois três quatro cinco e vou colocar mais dois bloquinhos aqui beleza agora esses blocos aqui eu vou subir beleza subi aqui ó um pouquinho eu talvez acho que vou subir mais tá vou pegar essa chapinha de neve aqui e vou colocar sete dela uma duas três quatro cinco seis sete e em cima aqui pegando esse outro bloco de neve vou colocar mais um pra fazer esse visualzinho aqui legal de corte na parede tá vou colocar mais sete aqui um dois três quatro cinco seis sete e mais um aqui de novo mais sete um dois três quatro cinco seis sete e aqui em cima mais um tá vou subir mais um agora pra fechar pra não ficar fechando direto aqui ficar o corte em cima fica mais interessante se o corte tiver mais um bloco ali em cima desculpe qualquer coisa aqui na gravação tá como é o primeiro vídeo que tô gravando bem dizer aqui no computador eu ainda tô me adaptando ainda tô aprendendo então vamos fazer a mesma coisa aqui um dois três quatro cinco seis sete vou colocar um bloco aqui um dois três quatro cinco seis sete mais um bloco um dois três quatro cinco seis sete bloquinhos também olha só que entrada maneiríssima que ficou já meu vai ficar muito linda essa casa vamos colocar aqui uns bloquinhos desse aqui de piso tá por enquanto tá bom ah vou pegar agora essa essa cracker de stone bricks que é bem legal aqui nessa textura e vou fazer o seguinte eu vou colocar uma duas três uma duas três os dois lados eu vou fazer isso tá vou fazer um de cada vez pra ficar mais fácil e o seguinte a partir da segunda eu vou subir aqui ó nós tô fazendo umas caretas tô testando a câmera também tô usando um programa chamado explique gamecaster é um programa pago tá mas a eu tô com três meses de graça por causa de um cupomzinho lá ele é acho que cinco dólares por mês dá pra fazer bastante coisa legal pra fazer live stream pra fazer gravação também dá pra colocar marca da água assim outras coisas que a turma costuma fazer no tweet eu acho bem interessante isso bom depois eu vou testar então deixa eu fechar aqui também já beleza beleza fechei dos dois lados aqui por enquanto aqui eu vou fechar também já foi uma mais depois eu acho que eu vou ter que quebrar ele pra fazer uma mais umas coisinhas mas por enquanto vamos colocar aí depois a gente quebra beleza 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 agora é o seguinte eu subi aqui nos cantos um bloquinho deixei no meio e vou dar a volta inteira aqui tá opa coloquei uma mais só nos cantos pra ficar interessante só que o seguinte aqui ó ele tá com dois blocos e aqui ele tá com um então aqui em cima além de subir eu vou fazer mais um bloco pra ele ficar com dois dos dois lados e vai ficar mais alto e vai ficar mais legal humm 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 meu tô esquecendo que eu tô esquecendo que eu tô sendo filmado ali ó eu tô fazendo umas careta meio estranho aqui humm humm ok 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 olha que legal que tá ficando vamos voltar aqui pra ver bem legal hein legal seguinte agora pra fazer entrada eu vou pegar aqui a glowstone e vou colocar em volta aqui eu vou quebrar também vamos aproveitar vou quebrar aqui vou colocar glowstone aqui também beleza 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 e já que deu pra ver que aqui ficou vazado é outra coisa que vamos fazer aqui quebrar isso aqui também eu coloco na verdade só pra marcar pra ficar mais fácil depois a gente quebra e se acerta tá e aqui um só ele vai ter um bloquinho só então ficou dois glowstone opa quebrei quebrei o que não devia deixa eu pegar uma terra aqui com grama beleza tá aí de noite isso aqui fica muito legal muito legal vou aproveitar aqui ó pra dar uma iluminação vou colocar glowstone e dois matinhos tá dos dois lados também pra ficar iluminado beleza olha só que legal e agora eu vou começar a fazer a porta de entrada essa casa aqui é uma casa que não dá pra usar esse tipo de porta é uma porta que não dá pra usar no modo survival por exemplo tá então se você for usar no modo survival essa casa é melhor você fazer uma porta padrão portinha normal eu vou usar essa chapinha preta bloco cinza de vidro e vou fazer bloco branco também vou fazer o seguinte vou pegar o bloco cinza aqui e vou dar a volta ok e agora com o bloco vai ficar uma porta alta bem interessante um bloco bloco preto eu vou colocar ele aqui aqui em cima também aqui e aqui e aqui pra fora assim bem desse jeitinho aqui e com o bloco branco eu vou colocar aqui dois também dois pra fora como se ela estivesse aberta tá um sol ali também atrapalhando pra ver mas ó ficou a portona aqui bem grande bem interessante tá dá pra fazer outras coglis aqui eu não recomendo fazer preto tá nem branco porque vai misturar com a porta ali deixa eu colocar o preto pra vocês verem preto fica bonito mas ele ia misturar ali meu vou acabar deixando preto vai preto fica muito bonito e que mistura vai ficar interessante mesmo assim olha só que portona da hora que fica fica muito muito massa isso beleza a seguinte agora eu vou fazer a parte começar a fazer a parte interna tá eu vou fazer muita coisa pra gente poder não ficar muito enrolado o vídeo tá vou pegar aqui a Cracked Stone que é essa mesma paredinha daqui e vou puxar aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez bloquinhos tá e na altura aqui dessa neve eu vou puxar aqui mais dez um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez beleza deu até pra ouvir o bagulho do mouse aí né desse lado a mesma coisa dez aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez e aqui também na altura da neve um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez tá agora por dentro eu vou fazer uma parede de neve vou fazer por aqui ainda pegando um quadradinho só por enquanto posso fazer aqui ó sem problemas a gente vai fazer três blocos de espessura essa parede vai ser uma parede que vai deixar vai dar pra deixar meio grossa ela ela não tem necessidade pode ser de neve porque depois vamos tampá-la aqui ó deixando um bloquinho só desse lado e tampando aqui daí agora vai vir aquela pergunta de sempre só um instante só um instante pra pergunta que é a pergunta que vocês respondem no comentário aí meu tá muito alto esse som no meu ouvido não tô conseguindo escutar nada nem minha voz tô escutando deixa eu fechar aqui por enquanto seguinte aqui eu vou fechar e aqui eu vou fazer a mesma coisa também deixa eu colocar aqui ó já um, dois, três né e aqui eu vou fechar beleza beleza, 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 beleza ah, outra coisa deixa eu ver se eu fiz certo aqui é, aqui não chega até o fim vamos deixar com um bloquinho a mais aqui pra ele dar a volta, tá vai ficar bem interessante tá muito alto esse som no meu ouvido ah vamos colocar aqui então não não faltando um bloquinho também ali beleza foi um a mais agora de novo foi um a mais beleza opa tá faltando aqui ok, agora sim ah, então aqui ó eu vou usar essa parte de fora pra puxar pra cá tá tanto aqui quanto aqui em cima do outro lado também ele vai ficar sempre com volume e aqui vamos puxar essa parede do meio não tem necessidade de ser embaixo de de acabou de ai meu Deus do céu crack de stone ou de neve tanto faz beleza daí aqui o seguinte também como é três três negocinhos que eu falei a gente vai colocar aqui um terceiro o primeiro vai ser só esse contorno o segundo é a parede mesmo e o último aqui de dentro é o contorno também agora aqui fica aquela pergunta que eu ia fazer desde aquela hora ali que é o seguinte ah eu tenho duas opções eu posso deixar a parede branca ou posso deixar a parede escura eu acho legal deixar a parede escura porque aqui eu não vou deixar ela com esse degrau posso deixar com esse degrau também mas eu posso fazer o seguinte fechar ela aqui o que é interessante deixar com três quadros porque se eu quiser colocar uma luminária um vidro alguma coisa por exemplo aqui é um vidro colocar um vidro eu posso colocar depois a parte de dentro vai ter lá o lugar tampando a parte do fundo tá pra fazer uma prateleira alguma coisa assim então é sempre interessante então eu posso fazer da seguinte forma posso fazer fechada eu vou fechar aqui só por enquanto tá posso fazer fechada olha que interessante que fica ela fechada inteira por dentro assim ou posso fazer de neve ela a parte de dentro vai ser reta então que é o restante eu acho que fica mais interessante da outra parte até porque a neve tem o perigo de derreter a hora que eu for colocar algumas coisas se bem que esse bloco aqui não tá derretendo não sei se é só aquelas chapinhas que derretem esse bloco não derrete faz muito tempo que eu não jogo Minecraft no computador como eu já disse algumas vezes em outros vídeos então não lembro as coisas direito como que acontece interessante também deixa eu puxar aqui só mais um pouquinho e bom seguinte eu vou fechar aqui vou começar a construir e daqui a pouco eu volto aí pra continuar beleza então até mais e bom pessoal terminei lá deixa eu mostrar aqui como tá ficando desde fora aqui voa voa passarinho voa aqui beleza então ela tá um tamanho aqui talvez eu aumente mais ainda pros lados mas talvez uma parte de fora e talvez subir também a casa um pouco vamos ver como que vai ficando aqui eu não terminei ainda tá teria que acompanhar aqui também a neve e aqui acompanhar o Cracked Stone Brick também a neve até a ponta aqui depois eu faço isso então do outro lado tá a mesma coisa cobrir toda ela aqui já toda ela não só até aqui um pouco essa parte tá e aqui ó tem um morceguinho coloquei uns glowstones pra começar a iluminar pra dar pra ver tá não ficar tão ruim ah ai meu Deus morceguinho e comecei a quebrar o chão aqui também ó dá pra vocês ver que eu quebrei o piso tava nessa altura aqui eu quebrei deixa eu terminar de quebrar aqui beleza terminei de quebrar ali vou colocar uns glowstones aqui também pra iluminar depois eu tiro conforme for fazendo a casa aqui é o seguinte eu vou quebrar também ah vou pegar aquele degrau tinha falado que a gente ia usar o degrauzinho igual o degrau que usou na frente vou colocar ele aqui não pega aí pega aí pega aí vou colocar mais uma fileira aqui ó e vou colocar o degrau agora aqui vou pular um quadrinho de cada lado tá pra fazer o seguinte vou chegar aqui e vou colocar ele de ponta pra ele ficar com essa com essa curvinha bem interessante tá deixa eu vir aqui também beleza curvinha interessante tá ali funcionou agora vou pegar aqui madeira pra fazer o piso vou fazer o piso de madeira ainda madeira dark wood planks vamos colocar aqui vou colocar até uma a mais não vou fazer todo o piso agora tá só vou fazer uma parte aqui pra gente encerrar esse vídeo vou fazer um último detalhe aqui na casa uma coisa já vai ser uma coisa da parte interna vou fazer dois 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 e dois beleza não sei se tá bom ali talvez eu faça um pouco maior mas bom vou pegar aqui agora glowstone vou fazer um tapetinho aqui vou fazer um tapete de três um dois três tá vou pegar aqui vou colocar mais vai ficar com quatro três em volta dois na frente dois atrás tá bom beleza 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 vou colocar mais um aqui ó e agora eu vou fazer o seguinte eu vou pegar aqui ah esse cobblestone wall e vou fazer vou pular dois quadradinhos aqui seguindo a beira da porta da parede ali vou pular dois quadradinhos vou colocar um quadradinho aqui ah será que tá muito perto tá muito longe vou colocar aqui então na direção da escada pulei dois quadradinhos coloquei um pulo mais um coloco outro pulo mais um coloco outro pulo mais um coloco outro ficou legal ah deu o tamanho certinho do que eu queria aqui que é até o final do tapete então aqui eu vou fazer a mesma coisa ah aqui né opa aqui um 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 e um beleza agora vou seguir até o topo aqui da do telhadinho meu deixa eu quebrar isso aqui beleza e aqui também a mesma coisa beleza vamos lá quase ok olha só que interessante que tá ficando galera tá ficando muito interessante dá até pra deixar com glowstone que fica interessante não precisa nem colocar tapete aqui mas eu vou colocar tapete sim bom vou fazer o seguinte agora vou pegar aqui e colocar um no meio colocar um em cima vou colocar um aqui também peraí aí ó fazer esse desenho aqui meu olha que legal que fica isso olha que legal aqui eu vou fazer a mesma coisa então é um embaixo aqui um embaixo aqui um aqui um aqui um aqui não errei 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 aqui não é isso agora sim tá certo tá certo meu fica muito legal esse negócio deixa eu tirar isso aqui por enquanto ah aqui eu vou colocar tapete tá deixa eu pegar um tapete colocar ele aqui vou pegar tapete branco vou pegar tapete gray cinza né escuro e o light gray que é o cinza claro e vou colocar eles aqui também fazendo alguns desenhos interessantes bom depois eu vou modificando esse negócio aqui esses tapetes pra ver a melhor forma possível tá vou deixar assim por enquanto aqui a parte do meio tá bem feia a parte do meio mas bom por enquanto tá bom depois eu vou fazer aqui ah por que por que que eu subi só até aqui porque aqui eu vou fazer um degrau abaixo ainda pra fazer como se tivesse uma escada pra chegar até aqui deixa eu fazer aqui só um pedacinho pra vocês entenderem qual que é a ideia hum beleza opa peguei o negócio errado vou colocar esse degrau aqui opa degrau errado aqui e aqui vai tá tipo uma sala de um lado do outro lado vai tá a outra coisa também e aqui vai fechar não vai ser até a ponta aqui vai ser fechado vou deixar dois bloquinhos igual eu deixei lá atrás e aqui vai ser bloco normal três blocos é o que eu preciso exatamente o tamanho que eu queria ficasse então é isso aí bom pessoal eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado do vídeo se gostou não esqueça de deixar aquele joinha legal beleza voltarei em breve pra continuar essa construção que tá ficando muito muito legal olha só que bacana que tá ficando tô gostando muito tô gostando muito dessa casa tô gostando muito dessa textura de fazer esse vídeo aqui pra vocês meu vai ficar muito legal vai ficar muito legal e é isso aí não esqueça de deixar aquele joinha legal aí beleza se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra acompanhar mais meus vídeos aí também e voltarei em breve com a continuação dessa casa entre outros jogos também então é isso aí até o próximo vídeo valeu e tchau tchau